Eu não tenho mais um começo para gravar. O que é que eu faço? Trazemos a vocês. E hoje galera, vamos fazendo aqui mais um vídeo. É... E bom, hoje eu vou estar trazendo aqui um jogo chamado Operation Overlord Que é basicamente um jogo sobre... Uma guerra, né mano. Um jogo de guerra. E daí a gente tem que defender a nossa área, mano. É um jogo tipo dominação diária, só que infinito. É dominar a bandeira infinito, mano. Porque a partida não acaba. Nunca vai acabar. Porque é como se fosse uma guerra mesmo. Só que tem fim. É a verdadeira guerra infinita, né mano. Porque em Vingadores e Guerra Infinita a guerra durou umas duas horas, mano. Nunca vi uma coisa dessas. O que é isso? Uma granada? Os inimigos, os meus inimigos, eles vão estar com o nome verde, mano. Ó, 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 ó. Acertei, mano! O maluque é... Vocês vão ver que agora eu não consigo mais atirar, né mano. O que que eu tenho que fazer? Aperta F. Assim ela... Ele vai... Eu não sei o nome desse bagulho aí. Que que é isso? Que que eu fiz? Que botão que eu apertei aqui, tio? Eu apertei contra e veio isso. Uou! Esse eu não sabia, mano. Eu não sabia dessa, mano. Eu confesso que eu não sabia nem um pouco dessa, mano. Confesso que eu tô surpreso. Tá, cadê os cara? Cadê os cara? Engraçado que aqui cê leva a tira que cê nem sabe da onde que veio, mano. Ó, 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 o cara ali. Pega o binoculars. Binoculars. Caramba, cadê os cara, mano? Não tem gente aqui não, meu. Passa por aqui. Vem por aqui. Pelo camuflado, mano. Ninguém vai me ver aqui. É mentira. Ai, ai, eu tô atirando em mim. É, acho que me viram, mano. Acho que eu estava enganado. Fala, não me diga. Ô, amigo, não era onde cochilar não, mano. Peraí, por que que tem um cara morto aqui, mano? Ele é do meu time? Qual é o do time inimigo? Ele morreu de novo, mano. Como assim? Tem inimigo aqui, mano? Ou o cara só deu o reset mesmo? Eita, poxa, mano. Que eu vi que voou um tirão aqui, hein. Entrei na hora certa, mano. Senão eu só ia levar uma na orelha. Oh, 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 oh. Essa foi a melhor granada que eu já joguei, mano. Melhor explosivo que eu já joguei na minha vida. Estou muito distraído. Você viu que eu não estava te vendo aí? Eu matei ele, né? Estou indo checar ali. Eu matei ele. Eu sempre me confundo da cor do inimigo e da cor do amigo, mano. Ah, mano. Caramba, eu sou daltônico, mano. Só pode. Só posso ser daltônico, meu. Sentei. Morreu, morreu. Matei mais um, mano. Meu Deus do céu. Eu sou o mestre das artimanhas das assassinatas. Eu não entendi o que ele falou. Ah, matei ele ainda. Eu ainda matei ele, ó. Hum, 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 hum. Olha lá, mano. Que que é aquilo? Uma bomba, mano? É, é uma bomba. É. Olha lá. Olha lá os inimigos, mano. Olha lá os inimigos. Eu estou preparado. Acertei um. Acertei outro. Boa, mano. Ah, 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 ah. Ai. Ai. Au. Acertaram-me. Tá, eu não sei usar esse sistema aí de médico, não, mano. Eu não sei me curar. Oh, oh. Probably... Não, morreu. acertei. Nossa. Ah, ah, ah. Ah, mano. Você achou que não irá, que ia sobreviver, mano. Acho que iria me enganar se eu deitasse no chão? Você começou a se mexer, meu. Você foi muito burro da sua parte. Você deitou, eu tinha me enganado. Só que você começou a se mexer Ué, eu tenho certeza que corpos mortos não se mexem Peraí que eu posso cair, ó Acho que eu posso cair sim Vamos fazer um teste Ai, ai, mano O negócio explodiu aqui do meu lado, meu Então não dá pra cair Mano, vocês tem que confirmar Vocês tem que concordar que eu sou o melhor guerreiro Que já existiu na vida, mano Eu sou o melhor guerreiro que já existiu Vocês vão ver, ó Se o inimigo botar as caras Eu vou dar um tiro acerteiro na headshot Se ele não morrer antes, né Vocês vão ver, mano Eu sou o melhor guerreiro que já existiu Porque eu sou massa Fica vendo, fica vendo Olha só como eu vou acertar o inimigo Mas eu preciso achar o inimigo, né Cadê o inimigo, mano? Eu pensei que tinha um inimigo aqui O melhor guerreiro que já existiu, meus amigos O melhor guerreiro Olha só a física realista, mano Meu Deus Só a costa, mano Só... Ó O maluque é bom demais, mano O melhor soldado que já existiu, gente Falei pra vocês Melhor soldado que já existiu, meu Ó, ó, ó Chegando na base inimiga Ó os tiros, mano Só dá pra ouvir os tiros E morreu Ainda bem que eles colocaram a Alemanha, né, mano Não, os russos Eu não quero ser comunismo Comunismo É, a Germania Essa Itália aqui, sei lá É comunista? Não sei se ela é comunista, mano Que é comunismo É errado Ó, ó, ó Não, eles são inimigos Quer dizer, amigos Ok, né Que barulho foi esse? Tá ocupado, né? Opa Cadê, mano? Cadê? Ow Cadê? Ow Caramba, cadê os caras, meu? Eu queria ter... Eu tava naquele barcão lá, mano Por que que eu não posso? Eu consigo matar alguém daqui, mano Pelo menos Tô lá os inimigos chegando Caramba, os inimigos tão chegando, mano Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui Eles vão vir por aqui Meu Deus Medicines, medicines Vai, vai Só coloca Só faz isso, mano Morfina, morfina, morfina Vai Caramba, mano Blood bag Blood bag Mano Eu vou morrer Para esse sangramento aí, por favor O que ele tá fazendo, mano? Tá dando certo, meu Eu não consigo parar Ah O que eu faço, mano? Eu não sei o que eu faço, meu Não, não, mano Eu sei que morfina curador Não tenho morfina? Que bosta Per vitinho Per vitinho Eu não tenho Caramba, mano Que lixo Nossa, que bosta Eu vou morrer aqui mesmo Mas bom Eu vou fazer um começo Porque eu sei Eu manjo um pouquinho da edição Eu sei fazer um pouco do negócio Assim Mas eu não sou um Mega expert de edição Que eu vou fazer Uma coisa Tipo, vou fazer um homem de fé O ouvido atirar em mim Não, mano Eu não sou desse tipo Eu preciso pegar um negócio da internet Assim, na maioria das vezes Tipo, aqueles mísseis lá Que eu peguei Foi tudo da internet, mano Então, por favor Nem sugestões simples Às vezes Vocês podem fazer uma sugestão Mais Mais focada Para uma historinha Assim Mas, por favor Me deem sugestão Eu vou deixando o vídeo por aqui E Falou